Quem trabalha com a pecuária de corte ou de leite conhece bem o carrapato. Um parasita comum, mas que exige tratamento rápido e eficiente. Ele é visível aos olhos dos criadores. Durante um de seus ciclos, fica sobre o couro do gado se alimentando de sangue. É muito fácil identificar um animal com carrapato. Difícil tem sido controlar uma das doenças que ele transmite, a tristeza parasitária. Hoje em dia, em função da incidência muito grande dessa doença, o produtor até já conhece. Quando o animal começa a ficar abatido, diminui drasticamente a produção de leite. Começa a apresentar alguns sintomas clássicos da doença, como anemia, os olhos ficam pálidos. A pele do úbere também pode ficar pálida ou amarelada. A gente denomina isso de icterícia. E, quanto mais grave, o animal não acompanha mais o rebanho. Quanto mais grave a doença, pode ter hemoglobinúria, que significa urina com sangue. Esses sinais clínicos, o produtor percebe já. Só que, às vezes, quando o produtor percebe, isso já se tornou muito grave. E o tratamento chega tarde. É uma das coisas que acontece muito também. Os carrapatos apresentam um ciclo de vida dividido em dois períodos. O primeiro é quando ocorre o desenvolvimento do parasita no bovino. O segundo, quando a fêmea desce para o solo. Cerca de três dias após a queda, ela está pronta para começar a postura dos ovos. O calor e a umidade facilitam a reprodução do carrapato nas pastagens, que também precisam receber tratamento. A gente sempre recomenda para o produtor que o único meio de a gente tratar sem químico o carrapato é cortar o ciclo dele na natureza. Então, a teleógena, que é o carrapato, a fêmea, ela está presa no animal, engurgita, pega sangue do animal até ela ficar dez vezes mais ou menos do tamanho do macho, cai na terra e faz a postura no solo. Então, às vezes, tem produtores que abrem mão até de passar algum produto químico na pastagem e, às vezes, não tem um resultado tão bom, tão esperado, porque, como é de contato esses produtos e a pastagem está alta, a teleógena colocou as ovos no chão. Não vai ter contato e, às vezes, até ajuda a causar alguma resistência. Então, a gente sempre coloca para o produtor que a melhor forma é tentar fazer um piqueteamento e respeitar um tempo mínimo para voltar naquele piquete para evitar que aquela postura daqueles ovos venham a, de novo, subir no animal, os parasitas pequenininhos, e a gente, assim, consegue dar uma quebrada no ciclo do carrapato. Então, isso faz com que diminua também um pouco a incidência da doença, da tristeza parasitária, do complexo, na propriedade. No Rio Grande do Sul, a tristeza parasitária é uma das doenças que mais causam prejuízos econômicos aos criadores. Nesta propriedade, 50 animais morreram da doença no período de um ano. Um período muito longo, praticamente, não é de aguentar. Nós tivemos aí um prejuízo dos dois últimos anos que já chega a morte de 50 vacas de leite. E tudo vacas com uma grande bagagem genética que agrega muito valor para o que é gado de leite. E não só a mortandade das vacas de leite, que nos causa esse prejuízo, como também a produção de leite. Porque as vacas após, aquelas vacas que não morrem, elas também entram num período aí de um ano, vão ter que fazer cio de novo, ser inseminada novamente. Com a morte das vacas, seu remível a produção leiteira reduzir drasticamente, de quase 3 mil litros por dia para menos de 400 litros por dia. Tantos prejuízos chamaram a atenção do professor de medicina veterinária da Universidade de Cruzalta, que montou um mini-laboratório dentro da propriedade. Especificamente, o que aconteceu nessa propriedade é que nós diagnosticamos uma vaca com anaplasma. Anaplasma é uma fase da doença. Tem anaplasma e babesia. No caso dessa vaca especificamente, a gente detectou a nível de laboratório que o problema era anaplasma. O anaplasma é que estava causando essa doença. Muito bem, entramos com o tratamento convencional, à base de oxitetraciclina, que é um produto que se usa há muitos anos, e notamos que essa vaca não tinha melhora. Então, optamos por trocar esse produto, esse antibiótico específico para aquele parasita. E utilizamos um antibiótico chamado Enrofloxacin durante quatro dias, uma vez ao dia. E notamos que houve uma evolução favorável do animal, acompanhado por laboratório. Vimos que, nas lâminas que a gente examinava, esse parasita começou a diminuir gradativamente até que a vaca ficou negativada. E essa vaca, mesmo com sinais clínicos muito graves, ela sobreviveu. Então, a partir daí, a propriedade começou a usar esse protocolo de substituir a oxitetraciclina pela Enrofloxacina a 10%. O uso indiscriminado e pouco criterioso dos carrapaticidas e a boa genética dos animais, principalmente se tratando de vacas leiteiras, deixam os bovinos mais suscetíveis ao carrapato. E, em consequência, da tristeza parasitária. O principal fator, então, é clima, ambiente, a resistência aos carrapaticidas e inseticidas em geral. E outra importante observação que a gente tem notado, a resistência, o grau de imunidade dos animais, tem diminuído por uma série de motivos também. Em gado de leite, a gente sabe que a seleção genética tem levado para que as vacas tenham uma altíssima produção. Às vezes, essa altíssima produção de leite, ela vai, digamos assim, interferir no grau de imunidade desses animais. Quanto mais pura, puro é o animal, quanto mais produtiva ela é, mais incidência da doença. E tem, assim, outros pormenores que também são muito importantes. Uma vaca perto da aparição, no pré e logo após parto, ela é extremamente sensível. Por quê? Porque nesse período ela é uma bomba hormonal. Ela libera hormônios por tudo que ela, vamos dizer assim, né? Placenta, suprarrenal. E isso tudo leva o animal a um estresse quase que necessário no período periparto. É o período crítico. Então, somado todos esses problemas, é que nós estamos tendo uma incidência da tristeza parasitária bovina. A enfermidade é a que mais mata bovinos no Rio Grande do Sul, causando prejuízos superiores a 350 milhões de reais. Já foi registrada a presença de carrapatos até em Santa Vitória do Palmar, que é considerada a área livre da doença. No Brasil, estima-se que os prejuízos superem 3 bilhões de reais. Tchau, tchau, tchau.